Quando diz os portugueses, acho que isso é verdade em relação ao... As pessoas com uma dose de educação bastante grande, as pessoas mais educadas, entre aspas, gostam muito da cultura com ser grande, mas é uma forma de cultura que eles mandaram vir de Paris, já vem no ESA. E talvez uma característica do ser português é um certo grau de provincianismo a esse nível. Mas eu acho isso injusto, estando aqui em Évora, em que eu verifico que o Alentejano não é assim. A cultura mais importante para o Alentejano é a cultura alentejana. O Lisboeta é mais amorfo e foi mais comido pelas culturas estrangeiras que chegaram por revistas, por descrições, por turismo, pela ida de 15 dias a Paris, ou a Nova Iorque, ou a Londres, e copiam, e gostam de copiar. Neste momento, muito em particular, no último século, o mimetismo da cultura aconteceu grande, a cultura francesa, depois um pouco da inglesa e rapidamente passada para a americana. Isso faz muita confusão. Mas se calhar faz que é essa exatamente a característica da cultura portuguesa. There is no doubt that the Portuguese have an immense respect for culture at whatever end of the spectrum. Juno 10, the Portuguese National Day, is a cultural celebration held in the name of Portugal's national poet Camões. A homenagearmos Luís de Camões, honramos todos aqueles que por obras valorosas se foram da lei da morte libertando em qualquer tempo. It's a celebration, too, of the Portuguese language. Nós, neste momento, temos 150 milhões de seres humanos que falam português, com o Brasil, com a África, com certas comunidades que existem ainda na Índia, em Macau, na Indonésia, e Timor, particularmente, e, por outro lado, com a evolução demográfica, nós pensamos que, no final deste século, 200 milhões de seres humanos falarão português. O que significa que nós somos a quinta língua mais falada do mundo, mais falada do que a língua francesa. Daí que, evidentemente, os ingleses têm a língua que é a mais falada de todo o universo, mas os espanhóis têm uma língua que é muito falada também, que é a mais falada que a nossa. Mas Portugal, sendo um pequeno país, é um país muito bem colocado nesse conjunto de seres humanos que falam a nossa língua, graças, em particular, a esse portentoso país, que é o Brasil. Música 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 Mas eu penso que a língua portuguesa vai, no ano 2000, a partir daí, vai ter um papel muito importante, como teve no passado. E depois também, nos parques, os portugueses, contrariamente ao que os europeus pensam, e talvez por nós sermos um território muito pequeno, e estarmos aqui à beira-mar, do modo que as pessoas pensam que é só as praias, mas nós temos realmente artistas plásticos importantes, temos bons escritores, domínio da literatura, temos a investigação em Portugal, também tem sofrido grandes avanços, de modo que penso que seremos um povo, que não iremos atraiçoar as nossas raízes, e que não iremos deixar de ficar mal os nossos antepassados. Para a Europa, nós somos, de facto, um país quase invisível. Eu não tenho tempo para contar uma pequena história, mas talvez eu vá contar resumidamente. Resumidamente, há uns anos, viajando eu entre Bruxelas e Paris, num comboio onde iam funcionários do mercado comum, levantou-se esta espécie de jogo de salão, que muitas vezes se faz quando aparece um estrangeiro, e então quiseram saber de que país eu era. Entrando nesse jogo, eu disse que lhes entregava a esses seis ou sete ou oito funcionários do mercado comum, funcionários superiores do mercado comum, que lhes entregava a eles a tarefa de adivinharem. Para resumir, eu fui nessa conversa, apesar de todos os elementos que eu dei, como população, o facto de se tratar de um país com uma costa atlântica, de falar uma língua latina, de ter como religião, predominante a religião católica, de pertencer à Europa, tudo isto, durante meia hora de viagem de comboio entre Bruxelas e Paris, oito pessoas do mercado comum não conseguiram saber que país era. Fui jugoslavo, fui italiano, fui albanês, fui argelino, fui uma infinidade de países, e só ao fim de meia hora, alguém, por exclusão de partes, muito timidamente disse, será português, e era, era português. Eu era português, continuo a ser português. You can't get much more portuguese than o galo de Barcelos. The Barcelos cockerel, often used as an emblem of Portugal, and the favorite tourist souvenir. The tourist guides will tell you the legend of the condemned man whose life was saved by the opportune crowing of the Barcelos cock. Quite a miracle, since the said fowl was not only dead at the time, but roasted too, and just about to be eaten by the judge himself, who recognized his innocence and promptly pardoned him. Belief in miracles is still strong in some parts of Portugal. A powerful tradition of religious faith brings pilgrims flocking to Lamego each year in September for the festa de Nossa Senhora dos Remédios, Our Lady of Remedies. Portugal, today, is one of the smallest and poorest countries of Europe, with one of the most backward economies. Its traditional culture is threatened by the imported culture of the mass media, the pervasive influence of mass tourism, and the effects of successive waves of emigration.